Seis e vinte Vou te dar uma coisa rara Dinheiro É, só a gente tem que andar, né? De vez em quando Hoje é cada vez mais raro pegar dinheiro Né? Eu por mim recebia tudo que era Pix Também Ontem eu tava desesperada Atrás de Pix Porque as meninas me deram dinheiro Na faculdade em espécie Pega aqui dois É que eu fico uma confusão Porque se eu não conseguisse trocar Eu tinha que ir no lugar pra fazer pagamento Pois é Muito obrigada Boa tarde Boa tarde Analisa aqui José Boa tarde Deu certinho Dirige-se ao local Do destino Atravessa o bateu Tico Quatro Deu certinho Oito e vinte Oito e vinte Se tiver oito Tá tudo certo Tá? Obrigado Viu Bom dia Boa tarde Josi Aí sim Rapaze Duas viagenzinhas Completas aí Rapidamente Viagens rápidas Viagens rápidas Da Ubermoto Da Ubermoto Falta três corridas Só Pra tá terminando A missãozinha Da Ubermoto Tô feliz Tô feliz Fazia tempo Que eu não conseguia Concluir uma missão Da Da Aqui que a Ubermoto Me mandava Mas também Se eu não conseguisse Né mano Ia ter que me aposentar Como motoboy Eu acho que no total Dá o que? Dá umas treze corridas No total Deixa eu abrir aqui Pra ver Fica certo Corridazinha Veio a fuleira Né Mas Fazer o que? Primeiro era sete viagens Pra ganhar cinco reais Aí depois Cinco viagens Pra ganhar Quatro E mais cinco viagens Pra ganhar mais quatro Dá isso mesmo Caraca velho Corrida de seiscentos metros Aí já vale a pena Seiscentos metros Esse valor aqui Entendeu? Viagenzinha de seiscentos metros Mano Por quase quatro reais Aí já compensa A pessoa tá bem aqui já Ó A direita? Cadê? Amanda Olha se você acha Amanda Aqui Seiscentos metros Vai ser sussa Aí eu te falo Vixe Fiquei do lado do rádio Aqui Da 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 caixa de som Oxi Cadê mano? Vou pegar uns dias autorais Aqui com essa música Isso sim Amanda 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 Não né Não Ah tá ali ela Tá Obrigado Achava que era senhorinha Deixa eu passar esse carro aqui Putz grila Essa música aqui É do meu lado Tem que cortar o áudio aí Oi Amanda Boa tarde Tá Eu sou É celular Isso Eu tô tentando iniciar aqui Mas não tá indo É aqui na També Ah agora foi Era bug Vai por aqui mesmo? Por aqui Tá Tá Tchau 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 919 8202 1406 Não foi possível carregar Não está indo? Estou vestido Coloque o CPF então Coloque o CPF Onde está aquelas motos? Vou tentar mais uma vez Está bom Pronto Deu certo? Está por nada Realmente galera Vocês viram como foi rapidola? Apareceu mesmo a mensagem No Inter dela Está com estabilidade no Pix De vez em quando o Inter Dá esses BO também Eu gosto do Inter Eu uso Mas já deu problema no Pix E vamos seguir aqui Agora faltam só duas corridas Para terminar a missão Assim é bom demais Assim é bom demais Olha lá Muita corridinha aqui no Guamá Para vocês que vai compensar Padre o Tico de novo Eu vou aceitar Porque ali sempre é bom Eu não gosto desse mapa de cima Eu não sei porque Eu estou indo para o lugar certo Acho que eu tenho que dobrar para cá Para onde eu estava indo Não é isso? É isso mesmo Aqui no Guamá Para fazer missão Às vezes a Alba manda Sei lá 50 corridas Olha a pipa aí galera Eu tenho que comprar A linha né Que vai começar mano Época de pipa Nem chegou julho As férias escolares né Em julho piora Em julho piora Eu já comprei na verdade Estou esperando chegar mano Na Shopee Sai mais barato do que comprar Aqui nessas lojas daqui Que é tudo caro Os caras veem que é o É o mês da A gente tem que usar sempre né O certo é usar sempre O corta pipa aí Mas quando chegamos Junho mano Os caras metem a mão Vamos buscar o brother aqui Qual o código amigo 22 Vou ficar sempre aqui perto 22 Não é preciso receber dinheiro Tá Tá pago Valeu Eita rapaz Que eu tô finalizando uma corrida Tá chegando outra Agora com essa próxima aí Já termina a missão Rapidinho Só no Guamá mano Aí daqui ela vai me mandar Essa pessoa vai lá pra Nazaré né E de lá eu me mando né Só corridinha no Guamá Tô te vendo o carro E aí rapaz Tá gostando do vídeo mano Esquece de deixar o like pai Se inscreva no canal Se você não for inscrito E bora mandar mensagem Aqui pra Marlene Estou a caminho Guamá é top Pra fazer missão mano Só corridinha Rapidola Eu que não ando certinho Aqui mano Mas os caras que já conhecem A área aqui Já corta a rua Corta a rua Entendeu O cara quando conhece A área mano Já era Faz dinheiro rápido Aqui mano Vocês tão vendo Que eu não tô nem parando Tô nem fazendo corte Eu tô cortando as viagens Aí pra não ficar Muito grande Algumas coisas Mas Eu tô parando né Tô finalizando uma corrida E tô tocando outra mano Graças a Deus Bora aqui de novo Só no Guamá Agora que a gente vai sair daqui Pra ir lá pra Pro trânsito né Te esgrilo Tá tão bom aqui Tô só andando por aqui né Vocês tão vendo A gente vai lá pra Nazaré né Avenida Nazaré Opa Vou por aí não É tenso né mano Busão quebra o negócio Marinha baby Então vai ser lado direito Depois da rotatória aqui Que eu já passei nessa rotatória Três vezes só agora Bora pegar o vácuo do busão A esta moça Marlene boa tarde Pode pegar por favor Na Basílica né Me dá voltando que é melhor Me dá voltando que é melhor Irmã Toca truthira Toca A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu fiquei na frente da delegacia e o cara não tava lá Eu tô no ponto que o GPS tá marcando, né? Porque lá onde eu tava, não tava contando o tempo aqui, ó Usuário notificado, tá vendo? Eu ia ficar de besta lá, mano Eu ia nem poder cancelar sem eu mesmo me dar mal, entendeu? Porque se ele não aparecer aqui, meu filho, eu não posso fazer nada, né? Ele vai pedir Uber com o celular descarregando a Flórida E se eu ficar na frente da delegacia e ele não aparecer Ou ele demorar 10 minutos pra aparecer E eu botar pra cancelar Sem ter chego ainda no local A Uber só ia dar ali no meu, né? Vou esperar aqui o tempo, ó Pronto E agora, será que eu posso cancelar já? Não enquanto passageiro Não enquanto passageiro Para receber os ganhos pela espera Fique perto do local da partida Você receberá uma taxa por minuto Se concluir esta viagem Sinal de alerta Você estará elegível para receber a taxa de cancelamento pelo usuário Alerta, mano Eu acho que tem que esperar mais esse tempinho aqui, né, galera? Pra eu poder cancelar Tá querendo chover, mano Agora eu tô com medo, de verdade, viu? Olha a nuvem, zona Eita Olha o vento Já tá arredando a pop pro lado Bom, eu tô no ponto do GPS Ele falou da delegacia Mas eu fiquei lá uns 30 ou 40 segundos E ele não apareceu, mano Não posso fazer nada Porque o ponto tá indicando aqui, ó A delegacia onde eu tava é aqui, ó Olha a distância que é De uma coisa pra outra Se eu ficasse parado lá Esse tempo aqui não ia estar contando Tá bom, mano? Tô só me defendendo aqui, rapaz Pra depois não ter caô, né? Tá caindo é bagulho em cima de mim aqui, mano Tô com medo de cair o negócio desse... Olha aí Um galho Se cair em cima do celular aqui eu tô lascado, mano Na volta um minuto ainda Tô tentando enxergar ele aqui, mano Não tem como eu pegar essa contramão, zona Mano, tá caindo é manga, ó Guarda e pegue aqui agora Tá caindo é manga, rapaz Tinha de grila Eu vi o cara falou quase pra guetir agora Tá doido, mano Cai uma manga dessa Ainda bem que eu tô de capacete Mas se cai na tela do celular aqui, mano É, vai trincar a tela É, meu filho Não tem como eu pegar esse contramão aqui, não, mano Tinha um guarda bem ali Eu vou cancelar Guardar o celular na bolsa aqui, mano Essa bolsa que eu tô do meu lado E tchau, papai Caramba, velho Não é fazendo mal, mano Mas por que eu não fiquei na delegacia? Porque, de novo Não tava contando o tempo de espera lá na delegacia Porque ele colocou aqui Já começou a ir errado Segundo Ele fala que o celular dele vai descarregar Beleza, beleza Mas por que ele não ficou lá na frente? Lá, lá na frente Desgrila, mano Eu já tinha visto o modelo da moto Eu ia perguntar É o fulano de tal? Pode cancelar já Três minutos, tá vendo? Não apareceu Cobrar a taxa Com certeza Tô perdendo meu tempo aqui E é isso aí, galera Finalizamos aí com R$23,98 Coisa boa, mano Rapidola Caraca, velho Vai cair uma chuva muito tensa aqui, mano Rapidola A gente fez essa grana aí, né? Só no Guamã Eita, mano Tá chuviscando já Eu quero ver onde eu vou me abrigar, mano Tô pensando se eu vou me abrigar Eu acho que vai me embora assim mesmo na chuva, mano Essa chuva aqui tem cara de que vai ficar uma hora chovendo E não vai passar, entendeu? Quase caiu uma manga na minha cabeça Se tu é de Belém e não caiu uma manga na tua cabeça Tu não é de Belém Só acho que eu saí de onde eu tava, mano Tava pressentindo, eu acho, já, viu? Se eu não ando aqui de pedacinho ali Podia ter caído em meio Batido aqui na moto Bate aqui no vidro do negócio aqui, ó Desse plástico Quebra, mano Uma manga cai de uma árvore dessa aí Tu tá doido Então é isso, pessoal Vou me abrigar aqui da chuva Não sei se eu vou ficar em algum lugar Se eu vou me embora Vou pensar aqui Eu não tô afim de ficar assim encostado não, mano Porque às vezes a chuva não passa Aí fica chuviscando Aí tu fala assim Ah, eu vou na chuva mesmo Tu resolve ir na chuva mesmo, né? No chuvisco Mas aí com a moto, mano A velocidade Olha lá Eita A nuvem pesada tá pra cá, ó E falando em chuva Eu vou deixar um card aqui na minha esquerda, galera Se você gostou desse vídeo aí, mano Olha esse vídeo aí Mano, só na chuva, papito Só na chuva Aqui a gente não tem medo, não Só tô com medo aqui Porque eu tô sem o... Sem a capinha de chuva do celular, mano Entendeu? E eu tô sem capa de chuva, claro, né? Olha lá Chuviscando já aqui, ó Tá forte Olha o vento Vou deixar o card aí do lado, mano Assiste esse vídeo aí Que tu vai gostar também, viu? Aqui do ladinho Tamo junto Valeu Falou Woohoo Tchau 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 Tchau